Olá pessoal, beleza? Sandra Mara falando do Manual dos Olhos Essenciais Hoje eu estou aqui para falar sobre o nosso Coriander Uma espécie do coentro Existe o Coriander e existe o Cilantro No vídeo de agora eu vou falar sobre o Coriander Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho para receber as notificações Deixe um like e vem comigo, bora para o vídeo O nosso Coriander é estreito da semente do coentro E é considerado um óleo fresco, um óleo do despertar e da limpeza Semelhante em composição química à lavanda Também é conhecido por ajudar e manter a pele clara E criar uma atmosfera relaxante depois de alguns exercícios rápidos Você vai aplicar nas pernas para fazer uma massagem confortante Então, andou lá de bicicleta, fez uma academia ou uma corrida Pega algumas gotinhas do nosso coentro em óleo de coco e passa no bocado Tenho certeza que você vai sentir uma refrescância E vai sentir-se mais relaxado, mais tranquilo Com menos dores nas articulações Porque ele é um ótimo anti-inflamatório natural Por que limpeza? Porque ele vai auxiliar na digestão Então, após as refeições, você pode estar colocando aí Algumas gotinhas no copo de água Para ele ajudar a fazer a digestão melhor E também fazer a limpeza no seu aparelho digestivo Parente da salsa vai auxiliar em gases, náuseas, diabetes, intoxicação alimentar e baixa energia As principais propriedades ele é antibacteriano, antifúngico, antioxidante e anti-inflamatório natural Como que eu vou usar? Algumas gotinhas você pode inalar para você se sentir mais disposto, mais energia Pode estar passando na pele para fazer uma limpeza Articulações também Não esquece, pessoal Passou na pele, sempre diluído com óleo carreador A gente gosta muito do óleo de coco E você vai poder também tomar ele Tanto na ropa da água, né? Como em cápsula, tá? Para ele fazer aquela limpeza, aquela digestão, né? Após as refeições, tá bom? Espero que você tenha gostado de mais essa dica do nosso coentro Até o próximo e... Beijo!